Eu quero lhe contar o que Deus tem feito nesses anos e a bênção de Deus ao abrir diante de nós tantas bênçãos e tantas coisas que nós não merecemos. Abra sua Bíblia por favor em nome de Jesus, em alguns textos que eu gostaria que nessa noite, pela graça e poder de Jesus Cristo, pudéssemos estudar juntos. Efésios, vamos ver o que nosso Deus tem para nós, na linguagem de Paulo, a voz é de Deus e a linguagem é de Paulo no livro de Efésios. Por favor, observe o que Deus tem no capítulo 1, Efésios capítulo 1, é uma mensagem direta, poderosa, verdadeira, cheia de tantos detalhes importantes para nos fazer entender por que estamos aqui e a bênção tremenda de pertencer ao povo santo do Deus eterno. Efésios capítulo 1, verso 3 e verso 4. Eu vou ler, meus irmãos me acompanhem. Por favor, queridos pais, ofereçam aos filhos a Bíblia nesse momento. Deixem seus filhos lerem. Se você não tem uma Bíblia, olhe na Bíblia do lado, mas não permita que você não leia. Durante esse final de semana, pela graça de Jesus, vamos abrir a Bíblia várias vezes. Não permita que você não leia a Bíblia. Leia em nome de Jesus. Se você não tem uma Bíblia, olhe na Bíblia do lado, mas leia. Efésios capítulo 1, verso 3 e 4, diz o seguinte. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Pois nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Amém? Por favor, corra para primeiro Pedro. Vamos dar uma olhadinha no que outro apóstolo diz. E então Paulo, nessa mensagem que ele deixou para nós, diz com toda clareza que fomos abençoados nas regiões celestes com todas as bênçãos do céu. E que Deus nos elegeu para isso, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, para recebermos essas bênçãos. Em que tempo, meus irmãos? Antes? Em que tempo, por favor? Antes da fundação do mundo. Por favor, leia primeiro Pedro agora. Primeiro Pedro capítulo 1 também. Senhor Deus então tem uma mensagem específica para seu povo. Verso 13 a 20, diz assim. Eu vou ler. Portanto, singindo os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente no que? O que diz aí? No que irmãos? Na graça que vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Graça é comprada, meus irmãos? Por favor, respondam. O que é graça? De que maneira ela chega até nós? Oferecida, diz a palavra de Deus. Leia de novo esse verso 13, por favor. Portanto, singindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Pois está escrito, sede santos, porque eu sou o santo. Ora, se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga o segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prato ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Agora preste atenção no verso 20. O qual na verdade foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos dias, nesses últimos tempos, por amor de quem? Olhe para cá por favor. Durante alguns anos o Senhor Deus tem me pedido, e eu tenho tido a convicção, da mensagem que Deus me pediu que falasse às suas igrejas. Nesses últimos quatro anos, na verdade, os últimos cinco, eu comento quatro, porque faz quatro anos que estivemos aqui. O Senhor Deus tem nos levado para várias partes do mundo, para pregar a mesmíssima mensagem. A mensagem que mostra e que assinala o povo de Deus, que será selado nesses últimos dias com o selo do Senhor, que é seu caráter. E com o sinal dele, que é seu sábado santo. Esse Deus eterno tem nos levado para explicar ao povo do Senhor, que está separado, que está colocado em várias igrejas do mundo. E que então ao ouvir a palavra da vida, virão em resposta ao chamado do pastor. Ao oferta, ao oferecimento da graça dele. A graça que não acaba, que não tem limite. E que ele então oferece aos seus filhos ao redor do mundo. O Senhor Deus tem nos dito para dizer ao mundo, que ele tem uma mensagem de salvação. E que o mundo está realmente falido e perdido. Salvação do quê? Salvação dessa miséria em que o mundo está vivendo. Para o qual você não foi trazido a viver. Você está aqui para ser a luz de Deus no mundo. Não parte da miséria que esse mundo tem. E então a este povo selado, esse povo que recebe e aceita em si o nome de Deus, o caráter de Deus, caminhará nos últimos dias da história dessa terra. Com um sofrimento tremendo, tremendo, como eu não consigo explicar. Mas certamente com todo o poder de Deus sobre suas vidas e suas histórias. Mas nesses últimos dias, o Senhor Deus tem nos enviado algo de uma profundidade tão grande, tão profunda, que eu tenho pensado, meu Deus, eu não sou capaz de falar o que o Senhor me pede para falar. Não que não existisse antes. Já existia, sempre houve. No entanto, esta serva nunca tinha observado no prisma em que Deus tem dado. Há homens tão entregues a Deus desta igreja. E que o Senhor Deus tem nos feito fazer e trazer em livros, em material, em pregações. De maneira que seu povo então está sendo preparado para a hora mais difícil da terra, mas também a mais gloriosa da história do plano da redenção. Preste atenção que eu vou lhe dizer. O que vem à sua mente quando você ouve plano? Da redenção. O que você pensa? O que é o plano da redenção? Eu estou vendo que nós temos vários amigos aqui. E eu quero explicar o que essa igreja entende. Baseado no que a palavra de Deus tem dito, o que é o plano da redenção? Este que foi feito e trazido ao mundo de graça, antes da fundação do mundo. Antes de nós existirmos. Olhe bem o que eu vou lhe dizer. O Senhor Deus já tinha estabelecido que se algo acontecesse de ruim a quem ele amava, ele já tinha planejado um meio de resolver o problema. E foi isso que aconteceu. Quando o homem entrou em problema, se apresentou o grande plano da redenção. O plano onde Deus se coloca no lugar da miséria humana. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Em nome de Jesus, abra bem o seu ouvido. Em nome de Jesus, não deixa ninguém te atrapalhar agora. Ouça o que eu vou lhe dizer. A mensagem do Evangelho é completamente diferente da mensagem do paganismo. Na mensagem do paganismo, o servo corre até o seu Deus e tenta aplacar a ira do Deus bravo com ele, por alguma coisa que ele fez. No plano da redenção, o Deus eterno vem, se oferece, ele vem primeiro. E resolve o problema do filho, e resolve a dor do filho, sem que o filho peça. Você pode imaginar uma coisa dessa? No plano da redenção, é Deus vindo atrás dos seus filhos. O plano da redenção é o Senhor correndo atrás do homem, não é o homem correndo atrás de Deus. É aquele grande general se colocando no lugar do escravo. Entende? É o rei se colocando no lugar do súdito. É assim. E eu tenho me impressionado tremendamente, de como é diferente o plano de Deus do plano do paganismo. Feito antes da fundação do mundo. Quantos de nós existíamos antes da fundação do mundo? Responda. Responda queridos. É tão fácil eu responder isso. Nenhum. Não havia uma só pessoa. Deus não nos consultou, quando Ele quis resolver nosso problema. Ele não perguntou se queríamos ou se precisávamos. Ele resolveu. É como a cura, a descoberta do remédio antes da doença aparecer. Você entendeu o que eu disse? A descoberta do remédio antes da doença aparecer. Antes da fundação do mundo. Ele concedeu meios e condições para que você e eu pudéssemos chegar pela graça e poder de Deus. Restaurados. Renovados. Santos e irrepreensíveis. Diante de um Deus maravilhoso. Tremendo. Que vem atrás e corre atrás de seus filhos culpados. Agora me explica. Como é que é o nome que se dá isso? De que maneira? Eu vou te mostrar o que tem comovido o nosso coração. E o que tem comovido o coração de uma série de pessoas. O que tem trazido pessoas a pensarem tremendamente no que fazer de suas vidas. Em igrejas onde eu tenho chegado. Pessoas tem me dito o seguinte. Maisa. Eu sinto nossa igreja fria. Eu percebo que parece que nós não temos mais a vivacidade que tínhamos no início. Há alguma coisa acontecendo nos bastidores que não me deixa ser verdadeiro cristão. Quantos de vocês já ouviram dizer que a igreja está fria? Levanta a mão por favor. Nossa. Parece que todas as pessoas. Você sabe que eu tenho me preocupado com isso? E tenho tentado entender por que pensamos assim. Por que que alguns tem coragem de dizer. Bendize-o a minha alma ao Senhor. Toda a terra esteja cheia da sua glória. E outros dizem. A igreja está fria. Por que? O que tem acontecido conosco? É bem verdade. Que acontecimentos terríveis. Como estes que vocês presenciam e eu também. Todo o tempo. Como por exemplo. Como pode um pai e a madrasta de um menino. Enterrar a criança. Dar uma injeção letal no pobrezinho. E então tentar ainda sair impunes dessa situação. Como pode alguém que tem um intercurso. Com uma pessoa. E tem um filho dessa pessoa. Mandar matar e cortar os pedaços. Dar uma parte para os cães. E outro tanto mandar. Soterrar com cimento. Como pode uma pessoa no planeta. E na terra em que estamos vivendo. A mesma terra na qual a graça de Deus abunda. Presta atenção que eu vou lhe dizer. Como pode uma pessoa cortar o bracinho de uma criança. E depois quando é entrevistada. Ter a coragem de dizer. Eu cortei o braço da criança. Porque eu estava brava com a mãe da criança. Num tempo em que filhos estão matando. Os pais e os pais matando os filhos. Onde nós estamos de uma forma terrível. Vivendo com medo. Eu te pergunto. Por que num tempo desse. Tem pessoas que se sentem frios. E com uma igreja fria. Por que num tempo desse. Tem pessoas que dizem. Eu quero morrer. Pelo que eu acredito. Eu preciso perguntar para você. Qual das duas situações é a sua. Você daria a vida pelo que você acredita? Você morreria pelo que você crê? Você daria a vida pelo que está vivendo? Sim ou não? Eu tenho essa pergunta direta para você. E em nome de Jesus. Eu conclamo que você responda. Você que está sentado nesse banco. Que foi trazido pelo Espírito de Deus. Nesta noite de sábado. Daria a vida pelo que você crê? Ouça o que eu vou lhe dizer. Satanás. Vai dar a vida pelo que ele crê. Jesus deu a vida pelo que ele acreditava. E no final. Todos que subirem naquela nuvem. Terão que ter dado a vida pelo que acreditam. Eu te pergunto. Em nome de Jesus. O que é que você crê? Pelo que você está vivendo? O que motiva a sua história? O quanto você conhece? Do Deus que se aproxima. Ele está vindo de verdade. Ele está vindo mesmo. Em nome de Jesus. Quem é você nesse cenário? Onde nós encontramos atrocidades terríveis. Coisas que nós nunca imaginamos que alguém fosse capaz de fazer. E estão fazendo. E farão piores. Porque a linguagem de Deus. Sobre os últimos dias é a seguinte. Olhe bem. Vai piorar. É isso que Deus diz. Ouça o que eu estou lhe dizendo em nome de Jesus. O Senhor Deus não disse que você vai ter dias felizes e calmos. Ele disse que promete que lá dentro do seu coração. Ele te daria paz como de um rio. Mas por fora você passaria tremendas dificuldades. Eu te pergunto em nome de Jesus. Quem é você no cenário dos últimos dias da história da terra? Pelo que você tem dado a sua vida. Você pode comprovar que na altura do campeonato. Estes acontecimentos. Todos que estão acontecendo no planeta terra. Te movem para fazer o que? Mas eu preciso te contar uma coisa. Estes sinais. As desgraças do mundo. Me provam que quem está voltando. Responda. Mas não é esse motivo pelo qual eu doei minha vida para a mensagem dessa igreja. Eu vou repetir. Não é o motivo da volta de Jesus. Pelo qual eu doei a minha vida para esta igreja. Antes de prosseguir eu preciso lhe explicar uma coisa. Irmãos. Esta serva que está pregando para vocês. Tem certeza absoluta que Jesus Cristo Filho de Deus vai voltar na minha geração. Eu não tenho uma gota de dúvida. E não tente me tirar essa esperança tremenda que me movimenta todos os dias. E que faz ferver dentro do meu coração a graça de Jesus. Eu tenho certeza que Jesus volta. Mas não é por esse motivo que resolvi doar minha vida para a mensagem do Evangelho confiada a essa igreja. Não é por isso que fechamos todas as portas de qualquer situação em nossa casa para servir a mensagem dessa igreja. Eu tenho um outro motivo. Meu motivo e o motivo do meu marido foi um acontecimento. Não só de agora. Se você pensou no horror do Calvário também não foi isso. Porque a morte de Jesus Cristo no Calvário para mim foi só o momento da aliança que Jesus colocou no meu dedo. De algo que Ele já tinha feito por mim antes da fundação do mundo. Quando Jesus subiu naquela cruz do Calvário irmãos. Ele não estava fazendo somente o ato de morrer. Jesus estava selando o seu compromisso feito antes da fundação do mundo. Jesus estava mostrando que aquilo que Ele começou antes de que eu nascesse. Aquilo que Ele fez antes de qualquer ser humano existir. Culpado ou inocente. Tome um susto que eu vou lhe dizer. Culpado ou inocente. Nós temos pessoas no universo inocentes. Sim ou não? Sim ou não queridos? Sim. Não estão nessa terra. Mas temos. Agora se assuste. O mesmo amor que moveu Adão a viver 930 anos. E fugir do meio das pessoas e ir para as montanhas. Você sabia? Que Adão não terminou a sua vida no meio de seus filhos. Ele foi para as montanhas. Por quê? E a linguagem que é usada sobre Adão diz que ele era movido por um amor. Que amor era esse? Que moveu Noé a dar tudo o que tinha, Jefinho. Tudo o que ele possuía. E pregar durante 120 anos. Eu vim aqui. Mostrei que estou pregando há 4 anos, Jefinho. Esse homem pregou há 120 anos. Ele começou com 500. E Deus chegou e falou assim para ele. Noé. Constrói um negócio chamado arca. Você sabe por que aquele navio era chamado de arca, filha? Porque nem existia navio. Ninguém nunca tinha visto navio. E deram o nome de arca e ficou arca mesmo. Mas aquilo era um navio. E quer que eu te conte uma coisa? O pobre do Noé teve que pregar durante 120 anos que ia cair do céu um negócio chamado chuva. Ninguém nunca tinha visto uma gota de chuva cair do céu. Até então, a água vinha de baixo para cima e regava a terra. Imagine que terrível um homem ter que construir uma tal de arca, madeira após madeira, no modelo que Deus ensinou. E agora preste atenção. Pregando uma mensagem dessa, maluca. Chamavam ele de maluco. De doido e fanático. Sabe por quê? Abra seu ouvido agora. Você está pronto para ouvir o que eu vou te dizer? Deus mandou Noé construir a arca. Deus deu a ordem que ele fizesse esse negócio que o tornaria chacota no mundo. Mas não deu um centavo para ele. Com que dinheiro ele fez a arca? Responda. Responda. O dele. Ele usou os recursos dele. Por quê? Ele pagou pelo que ele acreditava. Ele era um dos que davam a vida pelo que acreditavam. Ele acreditava tanto que ele, imagine ele chegar. Olha bem, Sueli. Imagina ele chegando e falando assim para a mulher dela. Deve ser muito difícil ser esposa de Noé. Querida, nós agora vamos entregar mais ainda. Porque eu tenho que terminar a tal da arca. E daqui uns dias ele vira e faz o seguinte. Mulher, nós não vamos mais morar na nossa casa. Vamos morar dentro da arca. Veja que Deus tinha falado com Noé, não com a família dele. Que homem ele tinha que ser para ser seguido? Eu te pergunto. Você crê mesmo no que você fala? Você crê de verdade na mensagem que você está vivendo? Ou é uma brincadeira? É real mesmo. A verdade dessa igreja dentro do seu coração para Noé era. E ele provou isso, dando tudo o que tinha. Entregou tudo o que ele possuía. Lembre-se do tal do hino. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. É assim que a gente canta? Sim ou não? Se ele não for o primeiro, está lembrado? No seu coração, então já não é o quê? Mais nada. Não passa do quê? De uma ilusão. É assim que a gente canta? Sim ou não? Então eu te pergunto em nome de Jesus Cristo. Quanto é verdade para você estas mensagens que a gente tem? Para Noé era tudo. Eu vou te dizer uma coisa. O mesmo amor que impulsionou Abraão, te assuste que eu vou te falar agora. Impulsionou Abraão a levar para cima do monte o filho dele. E eu vou te dizer uma coisa. Ele teria matado o filho sim, se Deus não tivesse intervindo. Não pense que aquilo era um teatro. Ele teria descido lá. Teria descido dali sem o menino. O único filho que ele tinha. Queridos, Abraão um dia subiu um monte. E voltou com o menino. Um dia Deus subiu um monte. E voltou sem o filho. Preste atenção que todos precisam dar a vida pelo que acreditam. Deus deu a vida pelo que ele acreditava. O mesmo amor, queridos, que moveu Exaú e Jacó a se reconciliarem. O mesmo amor que levou Moisés a enfrentar Faraó. E a enfrentar o Egito inteiro. E a largar as bênçãos desse mundo. A universidade desse mundo para enfrentar a sorte de um povo escravo. Qual de nós faria isso? Nós queremos o topo do mundo. E Moisés estava lá e desceu. Em favor do quê? Do que ele acreditava. O mesmo amor que tornou Davi destemido para enfrentar o gigante. Com pedrinhas na mão. O mesmo amor que manteve firme o coração de Daniel, queridos. Quando ele viu aquela mesa farta, cheia de comida que não prestava. O mesmo amor que moveu os discípulos a irem para a cruz. A sentir o cheiro de carne queimando. Mas foram e disseram, eu vou. Porque eu acredito nisso. Meus irmãos. Por essa paixão tremenda, famílias inteiras foram entregues para serem comidas por leão. Venceram a fome, a derrota, o cansaço. Porque tinham na alma um amor inexplicável. Um amor tão exuberante, tão grandioso, tão poderoso. Que extravasava por todos os lados e movia a vida inteira. Não era um amor que só existia na boca. Existia nas atitudes. Veja o que eu vou te dizer. Quando que um amor é de verdade? Quando ele sai da boca e passa para as atitudes. Quando ele se revela naquilo que você faz. Naquilo que você se envolve. Naquilo que você compra. Naquilo que você come. Naquilo que você pensa. Naquilo que você projeta. Senão não é amor. A Deus não. Pode ser a qualquer pessoa. E até a você. Mas não é a Deus. Entende o que eu estou lhe dizendo? Presta atenção em nome de Jesus. Se assuste o que você vai ouvir agora. Eu queria que você pensasse na última semana de Jesus. Por favor volte a sua mente para a última semana de Jesus. Pensou? Abra sua Bíblia bem rapidinho. Bem rápido por favor. No livro de Mateus capítulo 20. Eu quero te mostrar um detalhe interessante aqui. Mateus capítulo 20. Por favor enquanto você vira as páginas da Bíblia. Clame a Deus para você entender o que você vai ler. Por favor faça isso. Vire as páginas da Bíblia. Mas faça isso clamando a Deus. Senhor me ensine. Eu quero participar disso. Mateus capítulo 20. Agora olhe para mim aqui um pouquinho por favor querido irmão. Com a sua Bíblia aberta eu preciso te dizer uma coisa. Eu não tenho nenhum cargo eclesiástico. Eu sou só uma irmã de igreja. Eu me sento como você nos bancos para ouvir as mensagens poderosas. Tremendas que saem do púlpito das igrejas onde eu tenho ido. Onde o Senhor tem me levado. Algumas vezes o Senhor me coloca atrás do púlpito também. Mas eu nasci nessa igreja. Eu tenho 50 anos de adventismo. Nunca saí dessa igreja. Glouvado seja o nome do Senhor. No entanto, meus irmãos. Eu sei o que é a dor. De sentar num banco e não entender. E dizer assim. Eu preciso de um pouco mais de Cristo. Eu sei o que é. Se sentar aí e dizer. Eu queria sentir essas coisas também. Ler na palavra de Deus e dizer. Essa experiência eu queria ter. Abra seu ouvido agora bem grande. Para você ouvir o que eu vou te dizer. Sabe as experiências de Paulo? Sabe a experiência dos discípulos? A de Noé. De Isaac e de Jacó. As tremendas experiências de José no Egito. E a salvação que o Senhor Deus trouxe através da boca e vida de Daniel. Todas são histórias lindas. Mas você não vai para o céu com elas. Com essas experiências não. Você só vai para o céu com a experiência que você tiver com Deus. Qual é a experiência que você tem com Deus? Por favor, em nome de Jesus. Você pode dar testemunho da sua fé hoje à noite. E dizer. Por esta mensagem eu morro. Porque eu conheço Deus. Em nome de Jesus Cristo. Preste atenção. No que eu estou tentando te dizer. E por que isso é importante entender? Alguém de vocês já ouviu falar de Harriet Tuberman? Harriet Tuberman. Um nome em inglês. De uma negra africana. Escrava. Por que ela me interessa? Eu sou descendente de escravos. Minha ascendência teve vários escravos aí. E tudo o que aconteceu com eles me chama atenção. E eu quero pela graça de Deus ainda nesse final de semana, se Deus nos deixar e permitir, pregar por que Satanás perseguiu algumas etnias. Qual é a intenção de Deus em correr atrás dos negros e tentar matá-los? Abra seu ouvido. Satanás só machuca o que ele teme. Também ele corre atrás das crianças. E das pessoas de mais idade. Por que? Mas isso é outro assunto. Então abra bem seu ouvido em nome de Jesus. Preste atenção na minha pergunta. Querido irmão, querida irmã que está aí sentado. Você só vai para o céu com a experiência que você tiver com Deus. Qual é a sua experiência com Deus no universo? Eu não estou falando da história de Paulo. Não estou falando da mensagem que tantos outros tremendos cristãos deixaram. Eu estou falando da sua e da minha. Você enfrentaria o mundo. Os últimos acontecimentos da terra com que você sente. Preste atenção como foi a última semana de Jesus. Um acontecimento me chamou muita atenção. Olhe para cá por favor em nome de Jesus Cristo que eu preciso te explicar uma coisa. Mas se você quiser conhecer uma pessoa. Saber como ela pensa mesmo. Veja essa pessoa como ela está vivendo no último tempo. De sua vida. Em que tempo estamos vivendo irmãos? Tempo do que? Fim do que? Fim do que queridos? Não é do mundo. O mundo nunca vai acabar. Deus disse que ele vai renovar este mundo. Que ele vai refazer e vai renovar e depois de mil anos nós vamos vir e morar aqui. O mundo não vai acabar. É fim do que queridos? Do pecado. E o mundo por estar vivendo no fim do pecado. Você está vivendo nessa época. Por que? Você acha que você está aqui por acaso? De jeito nenhum. Qual é a intenção de Deus em te trazer para esta hora? Para você ser expectante. E o incrível queridos. Alguns de nós pensamos que devemos ser convencidos a sermos salvos. convencidos a viver bem. Convencidos a fazer o certo. Olha a nossa situação. Eu te pergunto. Qual é a experiência que você tem com Deus eterno? O qual te moveu a vir aqui nessa noite? Olha a experiência de Jesus. Como foi a última semana dele? Por favor, Mateus capítulo 20, verso 17. Mateus capítulo 20, verso 17. Por favor, que ninguém converse agora. Só leia. Por favor, em nome de Jesus. Diz assim. Quando estavam para subir a Jerusalém, ele chamou a parte os doze discípulos e enquanto caminhavam lhe disse, vamos a Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas no terceiro dia, ele ressurgirá. Agora preste atenção. Vá na sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 10. Próximo livro da Bíblia, Marcos. Marcos capítulo 10 traz de novo um relato sobre esse momento. Mas traz um detalhe diferente. Marcos capítulo 10. Por favor. Antes de ler, olhe para mim que eu preciso te explicar o que você acabou de ler. Olhe para cá, por favor. Lá em Mateus 20. Jesus estava indo para Jerusalém com os discípulos e contou a eles o que ia acontecer com ele. Ele disse, o Filho do Homem será entregue para ser açoitado, machucado e vão matá-lo. E vai ser entregue e machucado pelos fariseus. Foi isso ou não foi? Sim ou não? E... tudo isso vai acontecer. Mas no terceiro dia, o Filho do Homem... Agora, você sabe de onde Jesus estava vindo? Você sabe para onde ele estava indo? Para Jerusalém. Mas de onde ele estava vindo? Olha para cá. Jesus estava saindo de Jericó, indo para Jerusalém. Nunca mais Jesus voltou a Jericó. Você acha que Jesus sabia que estava saindo a última vez de Jericó? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Como você reagiria se você soubesse que é a última vez que alguma coisa está acontecendo com você? Você acha que Jesus tinha alguma dúvida que ele ia ser morto? Responda. Ele disse, vamos a Jerusalém para quê? Que ele disse. Para pregar o Evangelho, para converter pessoas. É para isso que ele estava indo? Era para quê? Olha a minha pergunta para você em nome de Jesus. Jesus foi pego de surpresa? Agora veja o que aconteceu. É um detalhe que Marcos traz sobre esse assunto que vai abrir nossa mente para uma situação. Marcos 10, 32. 32. Por favor. Observe aqui. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém e Jesus ia diante deles. E eles se maravilhavam e seguiram no atemorizados. Tornando a tornar consigo os dozes, começou a dizer-lhe as coisas que lhe deviam sobreviver, dizendo, estamos subindo a Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas. Condená-lo a uma morte e os entregarão aos ventios que escarnecerão dele, açoitarão, cuspirão nele e o matarão. Mas ao terceiro dia, ele... Agora olhe para mim, por favor. Preste bem atenção que eu vou lhe contar agora. Antes, porém, de ouvir o que eu tenho para lhe dizer, a razão pela qual, meus filhos, eu disse no início que eu não me achava digna nem capaz de fazer, é isso que eu vou lhe falar agora. Abaixa sua cabeça e clame a Deus para que a gente consiga fazer isso e você também. Peça a Deus mais uma vez ajuda para que você entenda por que Jesus foi à frente sozinho. Amado Pai Celestial, mais uma vez nós, como teus filhos aqui nesta igreja, a tua amada igreja, clamamos a ti a benção do teu Santo Espírito para abrir a nossa mente e nos fazer entender e se possível até ver esse momento, Senhor, e o que estava por trás dessa cena. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a ter um foco e um alvo ao terminar essa pregação nessa noite e que possamos enxergar além desta vida e perceber, Senhor, aonde entramos nisso tudo em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Observe a última semana de Jesus. O cenário e os atores estão prontos. Tudo está pronto para este drama da sexta-feira acontecer. Este drama que Jesus tinha acabado de dizer e descrever com detalhe aos discípulos. Você sabia que cravos de 15 centímetros já estavam prontos em alguma caixa qualquer? Você sabia também que uma viga retirada de alguma madeira de uma árvore que havia crescido para este propósito uma viga estava prontinha num canto qualquer esperando crucificar o Filho de Deus? Havia também galhos com espinhos espinhos grossos e grandes esperando a mão de um soldado para transformar aquilo numa coroa de espinhos. Os atores aproximam-se do palco. Pilatos preocupa-se com a quantidade de gente que chega à cidade para a Páscoa dos judeus. Os fariseus, Anás e Caifás, os sacerdotes, se preocupam com um tal de Nazareno. Ele vai vir para Jerusalém. Ó, já há rumores que ele está chegando aqui. Judas contempla o seu mestre e pensa como ele é fraco. Um centurião ronda o local das crucifixões e pensa, está tudo pronto para as próximas crucifixões sem saber que ele estaria envolvido na crucifixão de Jesus Cristo. atores e cenário, irmãos. Só que não existe peça a ser encenada. Trata-se de um plano divino. Você ouviu o que eu disse? Trata-se do quê? De um plano divino. Um plano que começou muito antes de Adão receber o sopro divino. E nesse momento, o céu inteirinho observa de lá de cima. Nenhuma respiração. Todos observam. A última semana de Jesus. E Jesus ia à frente em silêncio pensando no que certamente iria lhe acontecer. Não era uma probabilidade. Era certeza. É a primeira vez na vida que Jesus ia à frente. Nunca ele tinha andado com os discípulos atrás de si. E Jesus foi à frente pensando. Todos os olhos do universo estão fixos na figura amada de Jesus Cristo Nazareno. Trajes comuns. Mas recebendo atenção especial de uma multidão de pessoas. Partindo de Jericó e caminhando para Jerusalém. Não conversa. Não para. Segue sua jornada. E essa jornada era a jornada final. Você está ouvindo o que eu estou lhe dizendo? Jesus saiu de Jericó para uma jornada final. Você está entendendo o que você acabou de ouvir? Jesus não estava pensando que ele voltaria. Jesus tinha certeza que ele estava indo para morrer. Você tem ideia como foi isso para Deus? Sabe? Por anos, irmã. Eu tive a ilusão de pensar que o dia da volta de Jesus vai ser de alegria para todos. Não vai ser, irmã. Nós vamos levantar a cabeça e vamos dizer este é o nosso Deus a quem aguardávamos e ele nos salvará. Na sua salvação exultemos e alegremos. Agora imagine o coração de Deus para deixar um monte de filhos aqui que não vão querer ir com ele. Você tem ideia do que eu estou lhe dizendo? Você acha que Jesus tinha alguma raiva das pessoas que seguraram sua mão na cruz do Calvário? que prenderam e bateram com o martelo aqueles cravos de 15 centímetros. Jesus tinha raiva deles. Quem eram aquelas pessoas? E eu vou te dizer uma coisa para bem ser ouvido. Não foi os soldados que seguraram a mão de Jesus no madeiro. Foi Deus. Deus segurou a mão de Jesus ali porque me amava. E segurou firme e disse faça porque eu tenho algo tremendo para fazer em prol disso. Faça. E eu vou te dizer uma coisa. Jesus perderia o filho dele mas não perderia você. Deus perderia o filho dele mas não perderia você. Ele tinha certeza absoluta do que estava fazendo. Completa. Inteira. Total. E ele estava indo em direção ao foco. Ele dizia eu vou porque eu tenho um alvo. Qual era o alvo de Jesus? Jesus sabia que dois mil anos depois uma pregadora estaria pregando na igreja de Campo Grande. Essa mesma mensagem. Sabia que você sairia de casa para ouvir que naquele dia o Senhor queria que você estivesse junto. Vou te falar uma coisa. Como deve ter sido para este que amou o primeiro quando uma pessoa ama primeiro ela fica disposta a tudo para demonstrar seu amor à pessoa amada. quem eram as pessoas amadas? Respondam meus irmãos. Preguem comigo essa noite e respondam com a sua boca. Quem eram as pessoas amadas? Eram seus filhos os quais eu estou implorando para você abrir a Bíblia na presença deles. Não permita que seus filhos não leiam a Bíblia na igreja. A razão pela qual Jesus saiu de Jericó e disse eu vou sim eu sei que eu vou morrer vou ser açoitado eu vou sofrer eu vou para um amor que sangra mas eu vou porque ele via seus filhos. Olha bem o que eu vou lhe dizer quando um homem sabe que seu fim se aproxima só as coisas principais e essenciais vêm à tona. Você ouviu o que eu disse meu filho? Quando um homem sabe que seu fim se aproxima só as coisas essenciais vêm à tona. O fim deste mundo está se aproximando. O que é essencial na sua vida? O que é essencial na sua história? Presta atenção que eu vou te dizer ele sabia sabia que seu fim se aproximava e conhecia a finalidade da sexta-feira. Ouça o que eu vou te dizer Jesus leu o último capítulo antes do livro ter sido escrito. Ouviu o coro cantando antes da música ter sido composta. Estava tudo pronto. Ele veio dar a vida. Ele disse com clareza quem? Os principais sacerdotes diz o que? Vão me açoitar cuspir e matar. E diz até quando? Ao terceiro dia eu vou ressurgir. Ele sabia tudo. Agora abre bem seu ouvido por favor olhe para cá em nome de Jesus Cristo. Não permita que qualquer coisa te atrapalhe. Olhe para cá agora. Presta atenção. Esqueça qualquer insinuação de que Jesus caiu numa armadilha. Você ouviu? Jesus não caiu numa armadilha irmão querido. Elimine a teoria de que Jesus errou nos cálculos. Ignore a especulação que a cruz foi um esforço derradeiro para ajustar um plano que tinha sido falido. Não foi. Abre seu ouvido. Jesus morreu de propósito. Não houve surpresa. Não houve hesitação. Ele fez isso porque este plano e esta morte estava pronta antes da fundação da luta. A jornada de Jesus até a cruz não começou em Jericó. A jornada de Jesus até Jerusalém não começou em Jericó. Começou muito antes. não começou nem na Galiléia nem em Nazaré nem mesmo em Belém. Começou muito antes. Antes de Eva dar a mordida naquela fruta Jaqueline. Antes de ouvir o barulho o barulho de Satanás se esgueirando como uma serpente lá no Jardim do Éden. Não foi ali que Jesus começou e saiu para o Calvário. Muito antes disso Jesus partiu para o Calvário porque ele nos amou. o primeiro mas eu te pergunto por quê? Não tem explicação. Eu não consigo te explicar e nem tento. Merece somente admiração reconhecimento e meu completo silêncio e entrega. já parou para pensar querido pastor queridos membros queridos líderes da Igreja de Deus por que que alguns de nossa raça tem tão tremenda admiração por Jesus? Olha Davi dizendo ó Senhor meu Deus meu Deus meu tu és magnificentíssimo por que que alguém vai para os leões serem comidos? Por que que as pessoas tem a coragem de subir numa numa estaca e morrerem queimados? Sabe por quê? Porque elas entenderam que foram amadas primeiro elas compreenderam a profundidade desse amor Senhor 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 Deus nosso quão admirável é o teu nome em toda a terra por que que alguém faz essa declaração a Jesus? Abre seu ouvido por que que alguém faz essa declaração para Jesus? Porque aprendeu a fruir a religião e não a sofrê-la aprendeu a ter alegria de ter uma religião não ficar sofrendo a religião você não usa não come não vive porque você tem que fazer você faz isso por amor você se alegra por ter um Deus que te indica que caminho você vai fazer para ser feliz você está entendendo o que eu estou lhe falando? Povo gente que aprendeu a fruir a religião ao invés de sofrê-la entenderam o incompreensível tocaram o intocável receberam o impossível e quando você chega nesse estágio você quer que outros também compreendam você ouviu o que eu disse? ouviu Sônia? quando você chega nesse estágio minha irmã você quer que outros também compreendam e você paga o preço para fazer isso eu preciso te contar uma história olha para cá por favor em nome de Jesus era a segunda guerra e o paredão de Hitler estava na França olha que o que ia acontecer nesse dia mudaria a história do mundo Dwight Eisenhower era o general de quatro estrelas que estava no comando naquele dia para resolver a situação do mundo que situação do que eu estou falando? preste atenção que você vai saber agora ele tinha sob seu comando três milhões de soldados imagine um homem responsável por quantas pessoas? mas não eram só os três milhões de soldados era todo o planeta terra que estava esperando para alguém resolver a situação que Hitler estava causando e então Eisenhower se levantou de lá de onde estava a última noite era centésima primeira olha o que eu vou lhe dizer quantidade de aviões que estavam era artilharia centésima primeira e ele se levanta e vai até aquela multidão de homens prontos com o capacete na mão esperando a ordem dele para entrar nos aviões enquanto os generais de Eisenhower estão olhando para ver as munições se está tudo bem ele vai de um por um dos soldados um por um dos artilheiros um por um dos homens e dos aviadores e diz vai dar certo vai dar certo vai dar certo e então antes do dia nascer ele dá a ordem e os homens entram dentro dos aviões e saem em direção ao alvo o paredão da França agora te assuste nessa hora Eisenhower sai dali com a mão no bolso olha direto para aqueles aviões que sobem e vira as costas e vai para trás da sua escrivaninha e atrás de sua escrivaninha ele escreve uma carta que depois nós soubemos todas as palavras que estavam nessa carta esta carta era endereçada a casa branca em caso de derrota ele se sentou na sua escrivaninha e escreveu uma carta que seria entregue a casa branca em caso de derrota vou ler para você o conteúdo da mensagem abra seus ouvidos para você se assustar ele primeiro tinha passado em um soldado dizendo que vai dar certo vai dar certo agora olha o que ele escreve para o presidente dos Estados Unidos nossa aterrissagem fracassou as tropas a aeronáutica e a marinha cumpriram o seu dever com coragem e devoção qualquer culpa ou erro em relação ao ataque devem ser atribuídos somente a mim selou a carta e colocou do lado você ouviu o conteúdo da carta eu vou ler de novo para você nossa aterrissagem fracassou as tropas a aeronáutica a marinha cumpriram o seu dever com coragem e devoção qualquer culpa ou erro em relação ao ataque devem ser atribuídos somente a mim assinou Dwight Eisenhower e selou a carta e colocou do lado pode-se dizer que o maior ato de coragem naquele dia não se originou na cabine de um avião nem nas trincheiras nem com soldado algum que levava as armas em suas mãos mas aconteceu atrás de uma escrivaninha quando um homem assumiu a culpa antes do erro ter sido cometido quando o ocupante do cargo mais alto assumiu a responsabilidade no lugar dos subordinados quando o comandante assumiu a culpa mesmo antes dela precisar ser assumida líder raro esse general incomum demonstração de coragem Kátia uma qualidade pouco notada na nossa sociedade cheia de exonerações entupida de gente querendo resolver seus divórcios e seus processos judiciais onde ninguém quer perder quase todos nós estamos dispostos a receber crédito pelas coisas que fazemos alguns aceitam censura pelas coisas erradas que fazem poucos assumem a responsabilidade por terceiros mas abra seu ouvido quase ninguém toma sobre si a culpa de erros ainda não cometidos Eisenhower fez isso e se tornou herói mundial eles ganharam a guerra Jesus fez isso e se tornou meu salvador antes da guerra iniciar Jesus perdoou antes do erro ser cometido o perdão foi concedido antes da culpa ser imputada Jesus ofereceu a solução mas eu preciso te dizer uma coisa tremenda Jesus não escreveu uma mensagem ele pagou o preço Sérgio ele não só assumiu a culpa como também tomou sobre si o pecado tornou-se o refém Jesus fez toda a parte que pertencia ao culpado com todos os detalhes ele é o grande general que morre no lugar do soldado o rei que sofre pelo camponês o patrão que se sacrifica pelo empregado surpreendente comovente incompreensível tremendo agora eu te pergunto em nome de Jesus isso não é uma história grande para ser contada sim ou não? para ser contada de que maneira? com a boca ou com a vida? irmãos queridos em nome do Senhor Jesus Senhor Jesus veio a terra com o dilúvio de sua graça inundou esse planeta com tudo que podia alimentou essa igreja com mais do que sabemos pensar ou dizer nos deu a incumbência mais celestial e poderosa que qualquer ser humano já teve ouça o que eu vou te dizer mais do que ele deu para Adão ele deu para mim e para você quer se assustar com o que eu vou te dizer agora? presta atenção mais do que para Adão ele deu para mim e para você mais do que ele pediu de Noé está pedindo para a última geração mais do que ele pediu para Moisés olha bem que pastor de distrito de 3 milhões de pessoas uau uau e ele tinha 80 anos Jesus pede a mesma coisa olha o que eu vou te dizer com um aditivo a mais você não está vivendo na época deles você está vivendo no último tempo da ira o tremendo tempo em que Deus vai dizer para o universo todo e provar que ele venceu você ouviu o que eu disse irmã Jesus não vai vir provar que ele vai vencer ele já venceu e ele está tentando fazer isso através da vida de quem? com ele estarão também os vencedores não não é isso que está escrito com ele estarão também os mais que vencedores por meio daquele que nos amou me diga agora pode ter alguma coisa maior que isso? me fala me dê uma lista das coisas que são grandes nesse planeta e eu vou te dizer que elas todas são palhas me diz alguma coisa que você diga que vale a pena que eu te mostro que realmente vale a pena no universo eu quero te dizer em nome de Jesus que você deve ter alguma coisa maior para encher sua vida para mover sua história para levantar de manhã cedo para caminhar até a igreja para abrir a tua lição de escola sabatina para devorar a bíblia para engolir a verdade da salvação e sair dizendo para o mundo inteiro que você tem um Deus e que existe um Deus na sua vida e que esse Deus usa a sua história como soberano que é para o que ele quiser e posso dizer uma coisa? se assuste agora não vai melhorar vai piorar só que vai piorar de maneira que eu não consigo dizer e nem explicar por quê? porque assim como o reino de Deus venceu em algumas pessoas o reino do inimigo também vencerá que triste que terrível que vai vencer tão profundamente irmãos e essas pessoas elas perderão a paz tão profundamente irmãos tão terrivelmente em nome do Senhor Jesus eu queria que você fizesse parte e tomasse posse do que você tem na mão sabe o que você tem irmã? a oportunidade tremenda da decisão eu não estou te pedindo para você decidir sobre algo que ninguém entende eu preciso te mostrar um negócio tremendo olhe bem eu não estou pedindo que você se envolva em alguma coisa que você não foi envolvido nela por amor eu estou te pedindo que você se envolva na única situação que promove vitória e satisfação no universo a luta de Cristo a luta do Senhor de toda a vida olhe bem não fique tão preocupado não viu irmão porque você vai sofrer porque quem diria na hora que Jesus estava carregando aquela cruz que ele seria vencedor quem diria que aquela era exatamente a cena que diante do universo estava fazendo ele vencedor ninguém em sã consciência não mas foi exatamente assim e vai ser bem isso que você vai passar engraçado que fantástico é pertencer a igreja de Deus essa não é a igreja que te promete bênçãos nessa terra pelo contrário diz pode vir que você vai sofrer mas vai sofrer com vitória em nome de Jesus pode vir que você vai passar por momentos de aperto mas louve ao Senhor porque ele não vai te deixar agora ouça bem como vamos conseguir isso como vamos conseguir essa vitória do Senhor permaneça em nós de que maneira como que isso é possível abra seu ouvido agora a maior necessidade da igreja irmãos minha e sua e de qualquer pessoa é do Espírito Santo de Deus você ouviu o que eu estou lhe dizendo em nome de Jesus eu algumas vezes tenho perguntado para o meu Senhor por que que a gente não sai por que que a gente não prega para essa quantidade tremenda de pessoas o que que acontece conosco eu não estou falando da instituição a instituição prega e tem hoje uma multidão de livros a um real gente eu nunca vi isso eu falei no início eu tenho 50 anos de igreja eu nunca vi tanta explosão de ministério de tudo que é lado tanta coisa para nos treinar tanta coisa para nos impulsionar homens de todos os lados dizendo vai vem faça e nós continuamos sentados numa mornidão numa tristeza tremenda sabe por que? e então eu filei um negócio do pastor Humberto Moura preparação para a crise final sabe o que que diz lá? um negócio que a Bíblia já dizia e quando descer sobre vós o Espírito Santo sereis minhas testemunhas aonde? aonde queridos? em Jerusalém e que mais aonde? em toda a Judéia e até os confins o que que vai fazer a gente se tornar capaz de levar a mensagem até os confins da terra o que é? irmãos qual é a maior necessidade nossa? você ouviu querida agora deixa eu te contar uma coisa isso daqui não é algo que pode ser que vai acontecer assim como é certo que você vai sofrer também é certo que o Senhor derramará seu Espírito sobre o seu povo de tal maneira como nunca antes a pedido e a clamor nos lábios de quem quer receber você quer? sabe qual vai ser a situação? irmão a condição de pregar e de sair da mornidão é receber o Espírito do Senhor e o resultado é pregar até os confins da terra eu vou repetir de novo o que eu disse a condição de conseguir pregar até os confins da terra é receber o que? agora irmã não é só sobre você essa criança que você tem no braço também irmã você entendeu isso? ensine essa criança também a pedir a orar pedindo o Espírito Santo a chuva serodia o batismo do Senhor sobre a sua vida ensine e qual vai ser o resultado? pregar até entende já que porque que não estamos pregando é só por isso temos a melhor mensagem do melhor tempo na melhor igreja com a melhor pregação mas nos falta a razão pela qual continuamos sentados nos bancos e não é porque Deus não quer dar porque ele deu até seu filho é porque não pedimos em nome do Senhor Jesus o dia é hoje por isso você veio esse final de semana quer sair dessa situação quer deixar entrar no seu coração uma razão maior do que você quer ter alvo e vida quer dizer oh meu Deus como é bom estar vivo ainda que você esteja recebendo chicotadas quer levantar e dizer é minha última semana mas eu vou e esse é meu alvo pela graça e poder de Jesus vou ser entregue aos sacerdotes vou sofrer vou passar por tribulações e problemas mas eu vou porque meu Deus me ressurgirá se eu morrer você ouviu? é isso que Deus espera que você entenda mas para que você tenha essa coragem o Espírito do Senhor tem que descer sobre você e eu quero te dizer em nome de Jesus peça aceite se entregue se ofereça dê condições amanhã cedo nós vamos estudar quais são as duas condições para que a graça de Deus que é de graça tão tremenda aconteça como que o Espírito Santo chega o que acontece quando o Espírito Santo vem como acontecerá com a vida a graça de Deus nos últimos dias como acontecerá com a vida de quem está vivendo nos últimos dias presta atenção que eu vou lhe dizer agora eu vou cantar para o Deus eterno eu quero entrar na sala do trono do meu Deus e eu queria que você entrasse lá também pela fé ali onde está Jesus por mim agora no lugar santíssimo do santuário celestial eu queria que você fosse até lá porque você tem direito de entrar até lá você ouviu filha o Senhor Jesus abriu o caminho em nome dele você pode ir você está ouvindo que eu estou lhe dizendo sim ou não eu quero que você vá eu estou lhe implorando que vá e sinta alegria de chegar diante de Deus e pedir Senhor me dê força e coragem para enfrentar os últimos dias me ajude Senhor a chegar lá sabe por quê? eu tenho uma coisa para te dizer antes que eu cante abra seu ouvido você já foi salvo? te assuste olha que coisa linda você já faz parte do povo? você já tem a mensagem? você já sabe que o céu é real? é verdade mesmo o teu Jesus o meu Jesus o nosso Senhor pagou o preço aliás querido pastor eu descobri um negócio lá com o pastor Benedito Muniz que eu nem imaginava quando Jesus disse está consumado a melhor tradução para aquilo é está pago é tetelestai que ele falou na hora tetelestai que significa está pago pago o quê? que ele não devia nada a minha culpa minha miséria ele disse está pago acabou você entendeu isso? então em nome do Senhor Jesus eu queria que aí nessa cadeira você tivesse a coragem de entrar ali aonde meu Deus abriu o caminho e chegue para ele e diga Senhor eu venho para me entregar para te pedir o poder que vai me ajudar a chegar até o fim que é a única coisa que eu preciso e a única coisa que importa para chegar até o último dia você já tem tudo receba o que falta em nome do Senhor Jesus então enquanto eu canto faça o seu exame pessoal com Jesus esse Jesus que é uma oferta tremenda de bênção para você frua a religião não sofra a religião nessa noite e se você quiser ficar em pé isso aqui é um apelo e dizer assim Senhor eu quero fazer parte disso para sofrer para ter em nome de Jesus Cristo aquela parte que o Senhor disse que teria os seus qual? aquela eu entrego tudo sou todo teu pensamentos bens e mente tudo e o coração mas só se levante se você quiser que depois eu vou pedir ao pastor que faça uma oração por nós pastor nesse final de semana meu esposo e eu somos membros do Senhor pastor e nós queremos muito que o Senhor ore clame por nós por favor eu acredito na igreja instituída em homens que Deus trouxe para a igreja para nos ajudar a trabalhar e a seguir até o final da jornada a última jornada lembre-se você também está saindo de Jericó e pode ser que não volte mais que o Senhor te abençoe que o Senhor te fortaleça que você tome a decisão certa nessa noite se você levanta diante de Deus você diz para o universo eu quero fazer parte disso lembre-se o Senhor mostrou a cura da doença antes da doença aparecer que Deus te abençoe é com você agora Deus abençoe você preciso ouvir tua voz a me falar não tenho nada te oferecer somente um coração impuro e pecador mas aqui estou me aceita Senhor e Deus aceita você mas não deixa você como está toma os meus pensamentos meus dons e meus bens é tudo gente só vai valer a pena se for tudo toma o meu coração e tudo que ele tem renova Senhor meu viver derrama em mim teu amor quero pra sempre seguir-te por onde for a proposta de Deus é pra sempre gente não é por um tempo por um momento é pra sempre e pra você e pra mim pra sempre faz sentido preciso me entregar Senhor cante preciso a ti me entregar preciso ouvir tua voz a me falar e Deus fala não tenho nada te oferecer somente um coração impuro e pecador mas aqui estou me aceita Senhor você já foi aceito em nome de Jesus toma os meus pensamentos meus dons e meus bens toma o meu coração e tudo que ele tem renova Senhor meu viver derrama em mim teu amor por quanto tempo? quero pra sempre servir-te por onde for quero pra sempre servir-te por onde for amém amém